Música 10 minutos Vamos ver quem é o melhor lutador da praia Renato Babalu de azul Ou Marcelo Garcia de vermelho Por enquanto o placar marca 0 a 0 Não me deixa buscar mesmo Caraca onde é que eu vou buscar galera Vai 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 Marcelinho vamos imprimir o ritmo aí Marcelinho Boa Marcelinho vamos imprimir o ritmo Boa Marcelinho boa vai 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 Boa É isso Marcelinho é isso Marcelinho Tá fugindo Juiz Tá fugindo Vai Marcelinho em cima em cima Boa Vontade Aê Marcelinho tá ganhando Vai passar Marcelinho Boa 1 e meio 1 e meio Marcelinho isso aí Marcelinho o ritmo vai Marcelinho Você cansou ele cansou também vai Marcelinho Vamos Vem juiz vem juiz Vai 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 Está bem, irmão. Está bem. Está bem. Dois minutos, Marcelinho. Vamos na rua, não deixa a M-Track, meu amor. Não deixe de novo. Vamos, Marcelinho. Acelera. Marcelinho, ó. Marcelinho, ó. Você é íntimo, Marcelinho, ó. Você é íntimo, Marcelinho. Vamos, não para, Marcelinho, ó. Vamos, Marcelinho. Não para, Marcelinho. Vamos calcular a posição aí, ó. Escrima aí, Marcelinho. Escrima aí. Escrima. Escrima aí, Escrima aí. Escrima aí, Escrima aí, Escrima aí, Escrima aí. Na arena. Marcelinho, ó. Tem dois e meio, Marcelinho. Tá bom, tô na arena, que é a coisa que eu vou. Tá na caminhonete? Marcelinho, ó. Você impõe o ritmo, Marcelinho, ó. Você impõe o ritmo. Você impõe o ritmo. A luta tem uma premiação de R$ 4 mil, ia ser uma premiação de R$ 4 mil. E o vice-campeão vai levar para casa a Tênis Jet Power E o vice-campeão vai levar para a Tênis Jet Power E o vice-campeão vai levar para a Tênis Jet Power E o vice-campeão vai levar para a Tênis Jet Power E o vice-campeão vai levar para a Tênis Jet Power E o vice-campeão vai levar para a Tênis Jet Power E o vice-campeão vai levar para a Tênis Jet Power E o vice-campeão vai levar para a Tênis Jet Power E o vice-campeão vai levar para a Tênis Jet Power E o vice-campeão vai levar para a Tênis Jet Power E o vice-campeão vai levar para a Tênis Jet Power E o vice-campeão vai levar para a Tênis Jet Power E o vice-campeão vai levar para a Tênis Jet Power E o vice-campeão vai levar para a Tênis Jet Power E o vice-campeão vai levar para a Tênis Jet Power E o vice-campeão vai levar para a Tênis Jet Power